E agora a gente fala sobre um investimento na educação especial. A APAI de Arasatuba conseguiu recursos para apostar numa sala sensorial. O trabalho realizado com diferentes profissionais da saúde oferece um lado lúdico para que a criança se desenvolva brincando. Um ambiente rico em estímulos. É assim que pode ser definida a sala de integração sensorial instalada na APAI de Arasatuba. O trabalho que começa a ser realizado na associação conta com diferentes profissionais da área da saúde capacitados a incentivar percepções sensoriais e habilidades psicomotoras das crianças. Basicamente nós trabalhamos aquilo que temos como objetivo seja algum atraso, dificuldade de aprendizagem alguma síndrome, atraso global da criança nós usamos o nosso objetivo dentro da abordagem de integração sensorial. Então tem todo o equipamento, nós montamos um plano e aí sim nós atuamos com a criança. Os diferentes tipos de aparelhos convidam as crianças a participar de um mundo lúdico, onde o desenvolvimento dos sentidos vira uma brincadeira. Praticamente para eles é um parque de diversão. E desenvolvimento ganha, assim, se fosse não um trabalho convencional, não teria a agilidade do que teria com esse trabalho. A sala recém-inaugurada já está com a agenda bem ocupada. 30 integrantes da APAI foram selecionados para participar das atividades que são voltadas para as crianças entre 1 e 7 anos de idade. tem balanço, então ela vai sentir leveza, o vento no rosto. São coisas simples, mas que... São coisas muito simples para nós, mas que para eles é de uma importância absurda. São coisas simples para nós, mas que para eles é de uma importância absurda. um gosto. São coisas simples para nós, mas que já fiz a...